Relato 223, O Espírito da Palavra Reibaku, por um servidor próximo O fato a seguir ocorreu na época em que Meishu Sama desenvolvia a obra divina em Omori. Certo de um espírito de um lutador de judô, faixa preta, terceiro dan, que gostava de beber, encostou em um homem chamado Matsuhiko Koyama. Nessa oportunidade, Meishu Sama aplicou pela primeira vez o tratamento por meio do Espírito da Palavra, Kototama. Após unir brevemente as mãos em postura de oração, Meishu Sama disse Ita misare, desapareça sofrimento. Imediatamente, o Espírito deixou Matsuhiko. Depois daquilo, houve ocasiões nas quais Meishu Sama usou o Espírito da Palavra Reibaku, Domino-te, Espírito. Dirigindo-se a mim, Meishu Sama afirmou Chegou o momento Em dois ou três dias, algo estranho acontecerá. No dia seguinte, eu estava fazendo os preparativos para o culto mensal da unidade religiosa E Matsuhiko e seu irmão mais novo chegaram e começaram a brigar. Quando tentei apartá-los, Matsuhiko segurou meu braço com força, empurrando-me longe e quebrei o braço direito. Recebendo de orei de Meishu Sama, logo sarei. Ele me disse Eu lhe permito usar o Espírito da Palavra Reibaku Quando Matsuhiko vier, diga Reibaku E o Espírito negativo se acalmará. Assim, quando Matsuhiko chegou e disse agressivamente Vou quebrar seu outro braço Repeti Reibaku três vezes Ele perdeu totalmente as forças e se tranquilizou. Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama Volume 1, página 308